Preciso de Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Quebranta meu coração Como uma coça Anseia por águas Assim tenho sedi Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Eu posso esquecer O que fizeste Por mim Como alto é o céu Tua misericórdia Sem fim Como um pai Se compadece Dos filhos Assim Tu me amas Afasta as minhas Transgressões Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não posso viver Não vale a pena existir Não Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti E as lutas vem tentando me afastar de Ti Fiesa escura Então procuro me seguir Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso 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 Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não Não vale a pena Não vale a pena Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro 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 Preciso Preciso De Ti Preciso 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 Preciso